Olá, temos o privilégio de chegar a vossa casa para juntos rezarmos. Estamos na expectativa da festa de Pentecostes, que toda a igreja celebrará no dia 19 de maio. E para bem nos prepararmos, vamos fazer um caminho de nove dias. Rezaremos juntos a tradicional oração, Vene Criator Espíritos. Nos uniremos a todos os fiéis para pedir a vida nova que vem da ação do Espírito Santo. Rezemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis o seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Amém. Quero invocar sobre você que rezou comigo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua companhia na oração. E nos vemos amanhã para novamente pedirmos a ação do Espírito Santo. E assim nos prepararmos para Pentecostes. 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 Obrigado.